É assim, podemos ter um enxame que nós vemos, que imagina que é inverno e que só tem um topo com mel ou que não tem nenhum e se tu tiveres outro ao lado que tenha 5 ou 6 cheios de mel, tu podes tirar um que tenha mel dessa colmeia que não lhe vais fazer grande falta e podemos pôr naquele enxame para ele subsistir mais uns tempos e depois aí tu vais ver se esse tempo que esse enxame vai subsistir se aquele topo foi suficiente, se não foi suficiente naquela colmeia já não deves ir tirar outro porque provavelmente o resto da comida vai fazer falta a elas, podes então no caso de teres mel a mais em casa adicionares nos potinhos, nos recipientes quaisqueres que tu possas lá pôr dentro da colmeia e então dares mel, ou que eram delas ou que eram de outros, mas para elas poderem alimentar e aguentarem aquela zona aquela altura do tempo, que por exemplo aqui é agosto, é julho, agosto e setembro, são os meses secos são os meses que os enxames nem sequer conseguem crescer no caso de um não ter comida, a gente adiciona-lhe um bocadinho de mel e consegue mantê-lo para quando o tempo melhorar ele voltar a fortalecer é julho, 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 é